Três elementos invadiram o local por volta das 10 horas e 30 minutos. Seguranças da agência reagiram ao assalto juntamente com o sargento, que chegou para dar apoio e foi o primeiro a ser baleado. O sargento que acompanhava o caso levou um tiro na perna e um outro sargento levou um tiro na barriga. Por sorte, ele usava o colete à prova de balas. Houve perseguição e muita troca de tiros. Na Fugos Marginais, capotaram carro Ford Fiesta Verde. No confronto com a polícia, um elemento foi atingido e os outros conseguiram fugir a pé em direção ao bairro Mirim. Ainda a polícia não sabe ao certo quantos participaram do assalto. Com os bandidos, a equipe encontrou colete da polícia civil, armas da polícia militar, uma pistola e uma metralhadora. A polícia continua fazendo cerco por todo o município de Guaratuba. Com o apoio de viaturas do COP, da capital do estado.